E tudo o que perdi diz na oração Crendo o recebereis, ora A fé é a certeza das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêm Quando segurar nas mãos do seu diploma precioso Ou quando sua filha te beijar no rosto Ou quando rodar pelas ruas com seu carro novo Quando sentar a mesa junto de sua família Quando fizer aquela viagem que tanto queria Quando descobrir aquilo que ainda não sabia Quando seus amigos alegrarem do seu dia Quando montar sua casa, seu apartamento E este pé é confortável do lado de dentro Quando trouxer seu filho da maternidade Quando for promovido e sentir felicidade E qual campeão é recebido em sua cidade Ou quando montar o seu próprio negócio E ver que tudo aquilo se tornou verdade Lembre-se que foi preciso força de vontade Que foi preciso fé pra tornar realidade Tudo aquilo que sonhou Mas ainda não viveu Tudo que Deus prometeu Tu me passei, pois é meu Cada lágrima que vai ter Ou cada peça que saiu de você Tu andará real aquilo que ainda não se vê Ouça bem, utilize sua fé Tudo é possível, o sonho vai acontecer Só depende do quanto a gente tem Existem sonhos gigantescos que roubam corações Existem mágoas conflitantes na mente dos vilões Sonhos despedaçados, potenciais frustrados Palavras rancorosas excluíram gerações Ditas por infelizes que perderam as ambições Gente que desistiu em algum momento do caminho Que desacreditou do amor e foi viver sozinho Abre mão dos sonhos, enterrou os planos Oh meus manos, oh minhas minas Alguns sonhos estão a muitas milhas E não são tão fáceis de alcançar São instrumentos que demoram para se aprender a tocar Quanto mais alto pular, mais fácil de alcançar Fortaleça suas pernas, almeje se consagre Prepare o seu espírito pra receber um milagre Os sonhos são possíveis pra aqueles que tem coragem Aquilo que sonhou, mas ainda não viveu Tudo que Deus prometeu Tu me passei, pois é meu Cada lágrima que vai ter Com cada peça que saiu de você Tu amará real Aquilo que ainda não se vê Ouça bem, utilize sua fé Tudo é possível, o sonho vai acontecer Só depende Do quanto a gente crê Tudo aquilo que sonhou Mas ainda não viveu Tudo que Deus prometeu Tu me passei, pois é meu Cada lágrima que vai ter Com cada peça que saiu de você Tu amará real Deus sobretudo, pois Ele cuidará de seus sonhos E lhe acrescentará todas as coisas que você necessita 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Diz As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam